Uma frase que eu aprendi, eu falo sempre ela, tá? Na vida, pra vencer na vida, pra ficar rico, pra ganhar dinheiro, você precisa aprender a perder. E poucas pessoas têm a capacidade de perder. De reconhecer que às vezes é melhor dar um passo pra trás, pra depois dar 5, 10 pra frente.